É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Suave, será? É o DJ Teteu na produção Foi sequência de Paula Deito, ela continua gemendo e eu Patucando dentro, patucando dentro, patucando dentro Foi sequência de Paula Deito, ela continua gemendo e eu Patucando dentro, patucando dentro, patucando dentro Acho que eu tava de bobeira quando o Gui já tava dentro Patucando dentro, patucando dentro Acho que eu tava de bobeira quando o Gui já tava dentro Patucando dentro, patucando dentro, patucando dentro Foi sequência de Paula Deito, ela continua gemendo e eu Patucando dentro, patucando dentro Foi sequência de Paula Dentro e ela continua gemendo e eu Catucando dentro, catucando dentro, catucando dentro Eu DJ TT eu caralho Suave será? Eu DJ TT eu na produção Foi sequência de Paula Dentro e ela continua gemendo e eu Catucando dentro, catucando dentro, catucando dentro Foi sequência de Paula Dentro e ela continua gemendo e eu Catucando dentro, catucando dentro, catucando dentro Acho que eu tava de bobeira quando eu vi eu já tava dentro Catucando dentro, catucando dentro Acho que eu tava de bobeira quando eu vi eu já tava dentro Catucando dentro, catucando dentro, catucando dentro Foi sequência de Paula Dentro e ela continua gemendo e eu Catucando dentro, catucando dentro, catucando dentro Foi sequência de Paula Dentro e ela continua gemendo e eu Catufa no dentro, catufa no dentro, catufa no dentro, DJT seu caralho